Olá meus amigos, tudo bem? Estou trazendo aqui para vocês um excelente vídeo e nesse vídeo pessoal vou estar ensinando a vocês a dosagem correta e como abaixar o pH da água usando o ácido clorídrico exatamente isso mesmo, no meu canal já tem um vídeo que ensina como abaixar usando o ácido muriático e nesse vídeo vocês vão aprender o passo a passo de como abaixar o pH da água ou até mesmo a alcalinidade se precisar usando o ácido clorídrico pessoal, lembrando que vocês devem sempre usar as químicas que contem nos próprios produtos do tratamento da água da piscina para resolver o problema da água, por exemplo, o próprio redutor de pH ele é composto por ácido muriático e ácido clorídrico então você deve estar reduzindo o pH ou a alcalinidade justamente ou com o ácido muriático ou com o ácido clorídrico perdão, vocês vão ver muitas coisas por aí, vocês vão ver vídeos de pessoas ensinando como abaixar o pH da água até mesmo aplicando cimento na água ou outros tipos de objetos, pode até abaixar o pH da água mas vai ficar a química do cimento, imagina uma criança inalar uma química dessa, o que pode acontecer? então pessoal, muito cuidado, o tratamento da água não é brincadeira, muito cuidado com o que vocês verem por aí e às vezes tenta fazer achando que vai ter uma grande economia e um grande resultado pode ser o barato que vai sair caro, indevido de ter um grande conhecimento e fazer tudo correto aí às vezes vocês também podem me perguntar Paulo, mas você está aplicando o ácido na água o próprio redutor ele é composto por ácido muriático e ácido clorídrico então como o pH da água se encontra alto, significa que a sua água está alcalina ela está completamente com muitas substâncias, são exatamente essas substâncias que faz o pH da água se elevar e onde é que se torna ela alcalina e você só consegue neutralizar essas substâncias aplicando o ácido que é justamente o próprio redutor que é composto por ácido muriático e ácido clorídrico é onde é que vai neutralizar as substâncias e vai fazer com que o pH vai chegar no ideal desde que você aplique a dosagem correta, porque se você não aplicar a dosagem correta vai abaixar demais, aí a sua água vai se tornar muito ácida quando o pH está muito baixo então aplicando a dosagem correta você vai neutralizar as substâncias e vai fazer com que ele chegue dentro do ideal e automaticamente só do ácido neutralizar as substâncias da água que se encontra neucalina o próprio ácido já se torna um ácido fraco completamente significa que não há perigo nenhum já neutralizou toda a substância da água fazendo com que o pH da água fique neutro então pessoal, vejam o passo a passo vou estar aqui tirando a análise da água enfiar 30 centímetros, quero que vocês vejam bem claro porque o meu canal não tem nenhuma montagem, aqui é tudo correto vou enfiar 30 centímetros de cabeça para baixo vou aplicar aqui pessoal, 4 gotas do reagente pH para vocês verem como ele se encontra uma, duas, três, quatro vou agitar bem olha aí pessoal, como se encontra o pH da água nesse aparelho aqui, porque eu não estou com o meu correto que eu trabalho com o da Genco nesse daqui que é de marca diferente cada marca é uma composição de química diferente nesse daqui fala que o ideal, igual vocês estão vendo aqui é entre 7.2 a 7.6 mas o correto mesmo é sempre bom deixar em 7.4 a 7.6 então aqui fala que é do 7.2 até o 7.8 é considerada a faixa ideal veja como ele se encontra um roxo quase lilás parecido com esta cor aqui de cima que vocês mesmo estão vendo que precisa corrigir que está em 8.2 então deram para vocês verem que o pH já se encontra em 8.2 então para me chegar até essa cor aqui pelo aumento de 7.8 que se considera na faixa ideal dessa análise que eu estou tirando para me chegar até o 7.8 eu preciso mudar duas faixas etárias eu preciso mudar de 8.2 para 8.0 e de 8.0 para 7.8 então a dosagem é 10 ml para cada mil litros de água então como eu preciso mudar duas faixas etárias até chegar ali no 7.8 que é o considerado nesse aparelho então eu não preciso só de 10 ml se eu preciso mudar duas faixas etárias aí considera 20 ml para cada mil litros de água para chegar ali em 7.8 pessoal, essa piscina tem 100 mil litros de água como eu preciso de 20 ml para cada mil litros de água então em 100 mil litros de água eu vou precisar estar usando 2 litros de ácido clorídrico para que possa reduzir o pH da água pessoal, é muito simples é só vocês pegarem a água da piscina a filtração dela deve estar ligada para que você reduza somente o pH sem reduzir a alcalinidade e vou mostrar aqui para vocês com os dois litros que eu estou aqui de ácido clorídrico olha aqui para vocês verem bem claro veja aqui escrito ácido clorídrico está vendo aí pessoal? vidro está lacrado é onde é que eu vou neutralizar todas as substâncias que se encontram presentes na água de forma que eu vou deixar o pH dela neutro para que eu possa estar escovando ela e realizando o procedimento da decantação para amanhã eu estar aspirando ela veja aí como é que ela está fácil de limpar com pouca sujeira então esta é a forma que eu trabalho é grande economia de produto até mesmo de decantador pessoal vou estar diluindo os 2 litros de ácido clorídrico e fique por dentro desse vídeo que daqui a pouco com prazo de 1 hora vou estar trazendo o resultado para vocês verem que o meu canal eu não só mostro como vocês devem fazer como eu também mostro o resultado para vocês verem que não tem erro nenhum após diluir os 2 litros de ácido clorídrico com a recirculação ligada com a água em movimento aí vocês vão aplicar em volta a piscina toda nessa forma e aí e aí pessoal pessoal é exatamente isso vou estar dando pausa aqui no vídeo e daqui 1 hora de prazo eu já vou ter o resultado que eu preciso e vou estar mostrando para vocês exatamente para onde o pH da água baixou então até guria mesmo olá pessoal Olá pessoal tudo bem? já se passou pouco mais de 1 hora veja ainda como a água se encontra com a filtração ligada agora é na onde vou estar vendo se realmente o pH abaixou as 2 faixas etárias igual eu tenho explicado no início do vídeo que foi assim que eu fiz há 2 horas atrás então pessoal vamos tirar a nasça agora para nós vermos se realmente abaixou as 2 faixas etárias como eu tenho falado para vocês no início desse vídeo que esse medidor de pH a faixa considerada ideal dele é entre 7.2 a 7.8 o correto mesmo para você deixar o pH é entre 7.4 a 7.6 mas cada marca tem uma composição de química diferente então alguns vão falar que vai ser de 7.2 a 7.8 igual esse por exemplo os da Genco que é o que eu gosto de trabalhar já é 7.4 a 7.6 vai ter marca que os reagente gota você vai precisar pingar só 3 gotas esse daqui por exemplo dessa marca que é o Atecló você tem que pingar 4 gotas vai ter marca que você vai ter de pingar 5 gotas porque cada marca tem uma composição de química diferente uma da outra mesmo na análise como qualquer outro produto que você for usar no tratamento da água da piscina pessoal como eu tenho avisado no início desse vídeo que o pH igual eu mostrei para vocês chegava a estar roxo um lilás que estava em 8.2 e é onde é que eu apliquei a dosagem somente para chegar em 7.8 agora vamos verificar se realmente chegou em 7.8 ou não com a dosagem exata igual eu tenho explicado pessoal antes de eu mostrar para vocês o resultado quero deixar um recadinho aqui bem simples que se vocês quiserem manter a água de vocês sempre cristalina com qualidade apropriada para o uso dos banhistas e o melhor de tudo com grande economia de produto tempo e energia na casa de máquina não perca a oportunidade eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do meu curso lá pessoal vocês vão aprender de tudo do jeito mais simples e fácil vocês vão aprender tudo que todos os cursos ensinam por aí e muito mais do que isso as técnicas que eu mesmo aprendi durante há 8 anos trabalhando nessa prática trabalhando nesta área então pessoal não perca a oportunidade e se você entrar no meu curso e não obter esse resultado que eu estou te dando 100% de garantia eu devolvo o seu dinheiro para trás 100% do valor que você pagou não perca essa oportunidade o link dele estará na descrição desse vídeo pessoal então vamos tirar análise para ver se exatamente essa é a dosagem que se precisa aplicar do ácido corídrico para ter abaixado em 7.8 que foi as duas faixas etárias igual eu expliquei no início do vídeo lembrando pessoal que aqui não tem nenhuma montagem veja aí nem tampinha tem que já perdeu até a tampinha desse medidor não tem nada dentro entendeu porque aqui não só fala como deve fazer como aqui também mostra o resultado entendeu então vamos lá primeiramente vou enfiar de cabeça para baixo 30 centímetros para pegar água abaixo de 30 centímetros da superfície tirar um pouquinho dela aqui mais ou menos um dedo até chegar na risquinha e agora pessoal vamos ver se realmente a dosagem que eu apliquei chegou no 7.8 que seria somente para ter abaixado as duas faixas etárias que era de 8.2 para 8.0 e de 8.0 para 7.8 igual eu tenho explicado no início do vídeo vamos lá então uma duas três quatro agora vou agitar pessoal mostrar aqui para vocês bem claro porque no meu canal quem me conhece sabe que meu canal é de caráter e resultado olha aí pessoal saí daqui da frente do sol para que vocês vejam bem claro veja só como o pH se encontrava com essa cor aqui que é uma cor lilás para roxo que estava em 8.2 com a dosagem que eu calculei falando para vocês que eu ia baixar duas faixas etárias que com essa dosagem do ácido clorídrico eu teria de chegar em 7.8 veja aí pessoal a dosagem corretíssima na medida para cada mil litros de água existe uma dosagem correta quero que vocês vejam bem claro o ângulo olha aí para vocês verem que a cor que se encontra aqui não é mais nenhum roxo nem aquele lilás de 8.2 e está em 7.8 já quase beirando o 7.6 então pessoal vocês acabaram de ver que com o próprio ácido clorídrico usando esta dosagem você chega a ter o resultado que você precisa igual tem explicado pessoal não apliquem nenhum outro tipo de produto vocês vão ver por aí vídeo falando que vinagre abaixa o pH da água limão cal cimento cuidado pessoal pode até reduzir o pH da água mas essa química vai se permanecer na água da piscina e se uma criança acaba inalando essa química vai prejudicar muito a saúde dos banhistas então pessoal usa somente no tratamento da água da piscina as próprias químicas que já contem nos próprios produtos que é para o tratamento da água da piscina então está aí mais um resultado isso é apenas que eu estou trazendo para você esse vídeo é apenas uma das técnicas que tem dentro do meu curso que eu levo para os meus alunos então pessoal se você gostou desse vídeo não esquece deixa o seu like compartilha comenta aí que eu respondo também os comentários as vezes não as vezes não dá para responder tudo mas os que dá para mim ter um tempo ali eu vou estar respondendo sim e pessoal não perca a grande oportunidade o link do meu curso estará nos comentários fixados e também na descrição desse vídeo lá você terá uma grande economia de produto tempo e energia na casa de máquina compensa muito te vejo lá pessoal um forte abraço e até o próximo o próximo